Música Queria ser tão alto quanto a lua Ui, ui, como a lua, como a lua Tão alto que eu iria a qualquer lugar Ui, ui, a qualquer lugar, a qualquer lugar E assim o mundo inteiro poderia ir Ui, ui, poderia ir, poderia ir Do alto eu veria o nascer do sol Ui, ui, o nascer do sol, o nascer do sol O arco-íris eu iria atravessar Ui, ui, o arco-íris atravessar E num instante iria da montanha ao mar Ui, ui, da montanha ao mar Da montanha ao mar O pássaro e o peixe, amigos meus, seriam Ui, ui, o pássaro e também o peixe E lá do alto eu me veria Pequenino, ui, ui, pequenino Seria eu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mum, mum E faz mum, mum Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam Para alisar a terra Picam, picam, picam Para fazer um ninho Raspam, raspam, raspam Para alisar a terra Picam, picam, picam Para fazer um ninho Arrebita, crista, o galo vai doce Cocorococó, canta repilão E tudo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E tudo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão Doidas, doidas, doidas andam as galinhas Para pôr o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Raspam, raspam, raspam para alisar a terra Picam, picam, picam para fazer o ninho Herandês na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Toma rulada, todos rolaram e um caiu Nove, eram nove na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Oito, eram oito na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Sete, eram sete, eram sete na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Seis, eram seis na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Cinco, eram cinco na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Quatro, eram quatro na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Três, eram três na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Dois, eram dois na cama e o pequeno disse Toma rulada, toma rulada Todos rolaram e um caiu Um, havia um na cama e o pequeno disse Sozinho A galinha especial, ela é muito arrogante Bota um ovo por semana, fala diz o mês inteiro A galinha especial, ela é muito arrogante Bota um ovo por semana, fala diz o mês inteiro Tocu que cocua, mais um ovo para o bolo Tocu que cocua, mais um ovo para o bolo Tocu que cocua, mais um ovo para o bolo Tocu que cocua, mais um ovo para o bolo Tocu que cocua, mais um ovo para o bolo Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte, e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte, e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Os lindos patinhos foram a mergulhar Os lindos patinhos foram a mergulhar Cabeça dentro d'água e o rabo a balançar Cabeça dentro d'água e o rabo a balançar Os lindos patinhos nadam na lagoa Os lindos patinhos nadam na lagoa Batem suas asas, brincam numa boa Batem suas asas, brincam numa boa Ficaram com fome depois de brincar Ficaram com fome depois de brincar Então apressados todos vão pescar Então apressados todos vão pescar Comer a muitos peixes estão alimentados Comer a muitos peixes estão alimentados Foram para casa pois estão cansados Foram para casa pois estão cansados Chegando em casa começam a cantar Chegando em casa começam a cantar Depois deitando a sombra para descansar Depois deitando a sombra para descansar Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo Tudo na noite de sábado Coloca sua mão direita Gira sua mão direita Sacode sua mão direita E vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo Tudo na noite de sábado Coloca sua mão esquerda Gira sua mão esquerda Sacode sua mão esquerda E vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós de novo Tudo na noite de sábado Coloca seu pé direito Tira seu pé direito Sacode seu pé direito E vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo Tudo na noite de sábado Coloca seu pé direito Coloca seu pé esquerdo Tira seu pé esquerdo Sacode seu pé direito Sacode seu pé direito E vamos girar e girar Aqui vamos nós de novo Aqui vamos nós rodando Aqui vamos nós de novo Tudo na noite de sábado Cinco patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram Três patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram Um patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Mamãe e pata fez Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou Nenhum patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Papai e pata fez Quá, 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 quá Todos os cinco patinhos voltaram Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau